E aí galera? Oi gente, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar pelo menos o que a gente vai fazer hoje. Suco verde. Eu gosto muito, de verdade, assim. Eu acho muito, muito, muito gostoso. E é muito legal você iniciar o seu dia tomando suco verde, assim, faz diferença. Pra mim, principalmente, assim, eu acho que o dia fica, você se sente mais leve, assim. Que rende. Exatamente, você passa o dia melhor. Bom, pra começar, né, o ingrediente principal, a couve. E a couve, ela é muito boa, principalmente porque ela tem muito ferro, assim. Dentre várias propriedades que nossos ingredientes têm aqui, hoje a gente selecionou algumas pra falar pra vocês. A couve, como uma folha verde escura, ela tem muito ferro. Então ela é excelente pra saúde. E assim, a couve hoje em dia tá super hypada, né? Sim, você pode fazer inúmeras coisas com couve, né? Inclusive, a gente já fez uma couve crocante pra uma sopa que você pode ver aqui. Nossa, muito gostoso. Fica uma delícia. A gente não usa o talo, usa só as folhas. E olha, não se preocupe, isso rende. Rende muito, é ótimo. Olha, inclusive, se você quiser, você pode fazer um monte de couve batida, ou com um pouco de água, ou com água de coco mesmo. E deixar congelada, que a sua base fica pronta e depois você vai adicionando outras cores. Nossa, adianta super. Aquela coisa de preguiça de fazer o suco verde. Ah, o suco verde, dá um trabalho de fazer de manhã. Pronto, cortamos o seu trabalho pela verdade. Seus problemas estão resolvidos. Aí, de folha, que a gente selecionou também hortelã. Que dá um frescor. Exatamente, hortelã é uma delícia, né? E o que ela é boa mesmo, que a gente viu, Pê? Ela é ótima pra prevenir gripe. É ótima pra esfriar, dar imunidade. E, como toda folha escura também, ela tem vitamina pra caramba. É, tipo, super positivo pra gente. Tem que tirar dos cabinhos, deixar só as folhas mesmo. É, não coloca o talinho dela não, só as folhinhas mesmo. E aí, que mais que a gente vai colocar no nosso suco? Pra dar uma adoçada na nossa vida, a gente vai botar um melão cantaloupe. Hum, eu amo esse melão, é muito bom. Então, ó, sem a casca. A gente já tirou as sementes, né? Já tirou as sementes. Então, você só tira ele, corta ele grosseiramente, como ele vai processar. Não tem problema. É possível também você fazer esse suco na centrífuga, né? Uhum. Naqueles juicers e tal. Aqui a gente tá fazendo um liquidificador. É interessante que ele tenha uma lâmina boa. Porque senão ele não bate muito bem e vai ficar meio pedaçudo. Inclusive, se você tiver um mixer bom, aquele de mão, pode ser ele também. Sim, pode ser. E vamos colocar também uma maçã, pra dar mais um docinho. Sim. Se você quiser colocar uma pera, pode colocar também. Importante que seja com casca. O ideal mesmo são os orgânicos, né? Que aí você lava e tem a garantia que ali tem só a fruta mesmo e não tem os agrotóxicos. Mas, se isso não for possível, se você não achar, lava bem todas as suas folhas, suas frutas. Maçã que tem a casca bem fininha, coloca com casca, que aí você vai ter todas as fibras, todos os nutrientes dentro do seu suco. Lembre de tirar o caroço. Se não, pode amargar um pouco o seu suco. Vamos colocar também um pepino. Meio pepino, na verdade. Esse pepino tá bem grande. O pepino é ótimo pra repor sais minerais. Ele tem muita água dentro dele. Ele age dentro do suco, inclusive, né? Como a água, pra ajudar a bater os outros ingredientes. Só que a gente vai colocar um pouquinho de água de coco. Que é pra ajudar a bater também e dar um gostinho. É uma delícia, uma arrozinha de coco. Além de ser incrivelmente bom pra saúde. Eu gosto de colocá-la no congelador antes, deixar ela bem gelada, que ela já até gela o nosso suco. E é bom. A gente tá no rio, né? Então é bem quente. Sim. Fica super refrescante. E a gente vai colocar também um pouquinho de gengibre no nosso suco, que é uma delícia. E ele é termogênico, então ele é super bom pra gente. E pra finalizar, a gente vai colocar também uma linhaça dourada. Que ajuda a emagrecer, é bom pro colesterol. É excelente pro colesterol. Eu já tive colesterol alto e comia bastante essa semente. E agora a gente vai bater. Sério, saca a cor nesse negócio. Olha que lindo que tá isso. Fresco, saudável. Eu acho que você tem que fazer. Cheiroso demais da conta. Esse é o copinho. É o copinho. Olha essa textura. Algumas pessoas gostam de coar ele, mas eu gosto de ver ele integral mesmo. E aí, olha. Tchim, tchim. Hum. Ficou bom esse negócio, hein? Maravilhoso. Saudável pra caramba. O jeito perfeito de você começar o seu dia. Cara, molha, faz. A receita completa você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, no nosso canal aqui no YouTube. Não esquece de curtir o nosso vídeo. E comentar. E se você fizer em casa, cara, manda pra gente uma foto do suco verde. Fala o que você colocou diferente. Se você colocou uma pera, uma banana. Tem uma receita, manda pra gente. Fala como é que você tá fazendo o seu também. Vale tudo. Ele é super saudável. Valeu, galera. Tchau, tchau.